Estamos de volta com o Magazine e eu quero falar com você de espaço. Está precisando de mais espaço na sua casa ou na sua empresa? Conheça o Guarditranque Self Storage. São espaços para você, pessoa física ou jurídica, armazenar os seus itens pessoais ou corporativos. Você pode guardar móveis, objetos, estoques da sua empresa ou do seu e-commerce. E a gente tem imagens do Guarditranque para você conhecer melhor. Lá você encontra boxes individuais de 1 a 28 metros quadrados, tem sistema de controle PTI com acesso seguro, senha individual e gerador 100% de energia. O aluguel é mensal, mas não tem taxa de água, luz ou IPTU, tem vagas cobertas para carga e descarga e elevador para até 2 toneladas. Gente, fica no Veralves que é pertinho de tudo, então ligue agora e agente uma visita. O número é 992-23-6544 ou 994-25-2062. Vem que o Guarditranque descomplica para você. Com o Guarditranque fica mais fácil ter espaço. E hoje é segunda-feira, dia de cozinha lucrativa. Você já ouviu falar provavelmente na taça da felicidade, que é muito comum nas festas de fim de ano, né? Todo mundo ama. E a Nilda Anjos inovou. Ela criou o Pote da Felicidade, que além de sucesso, tem sido uma boa opção, ó, para ganhar dinheiro. Foda aí. A Taça da Felicidade é uma sobremesa deliciosa, mas que por muitas vezes a gente deixa reservada para datas especiais, não é mesmo? Formatura, festas de fim de ano ou aquela grande reunião da família. Mas a Dona Nilda transformou esse doce maravilhoso numa sobremesa que você pode comer a qualquer momento. É o Pote da Felicidade. Qual é o diferencial, Dona Nilda? O diferencial são as frutas, né? O creme de cupuaçu, a geleia e o sabor amazônico, que é a manga. Agora eu fiquei curiosa. Como é que fica tudo nesse pote e nada se mistura? Aí é o segredo, né? Que nós temos que fazer de uma forma que ele fique, que não vire uma bagunça. Na realidade, um mingau, né? Que fique a taça da felicidade realmente no pote. É um segredinho. Olha só. Então vamos acompanhar? Como é que a senhora prepara? Vamos lá. Eu trabalhava no comércio, né? Trabalhava numa empresa de drogarias. Aí eu fui demitida. E eu procurei, comecei a procurar alguma coisa que me interessasse, né? Comecei a vender, comecei com vendas. Só que não era aquilo que realmente eu queria. Aí eu comecei com trufas, né? Comecei na trufas. Aí das trufas veio a ideia do bolo de pote. E aí contasse da felicidade. Minha irmã me deu a ideia de... Por que tu não faz no pote? Já que tu trabalha com tudo no pote. Aí eu comecei. E com o dinheiro das vendas, ela investe no presente e no futuro. Eu tenho dois filhos que moram comigo. E me ajuda na faculdade do meu filho, né? Ele faz design e sabe que o material, ele é caro, né? E o meu grande sonho, né? O sonho da nossa família, que é a nossa loja, Delícia dos Anjos. O sonho já começou, já foi plantada a semente. O embrião já tá lá e nossa expectativa daqui a um ano, a nossa loja já esteja realmente montada, com todas as delícias no pote, à disposição. Já tô doida pra experimentar essa receita e você aprender a fazer, né? A Nilda tá aqui. Seja bem-vinda à nossa cozinha, Nilda. É uma receita muito característica nas festas de fim de ano, mas hoje em dia as pessoas já estão encomendando também pra aniversário, casamento. Ninguém dispensa uma tapa da felicidade, né? E esse, o teu creme base, é o mousse de cupuaçu. Mousse de cupuaçu. Então vamos lá aprender a preparar, você que ainda não sabe, vai preparar pela primeira vez. Uma receita muito tradicional, as pessoas gostam muito. E aí tem de vários tamanhos, daqui a pouco a gente vai falar preço, quanto aproximadamente você vai gastar pra fazer. Primeiro, o creme, né? A polpa de cupuaçu. Essa polpa você tira em casa? Não, não. Eu tenho uma pessoa que eu já compro dela que é cortadinha mesmo. Se eu comprar aquela polpa congelada, funciona também ou ela fica muito aguarda? Não, ela não funciona. Não funciona, tem que ser a fruta mesmo. Tem que ser a fruta mesmo. Então, cortada na tesoura, aquela... Cortada na tesoura. Quem conhece, quem sabe fazer aí sobremesas com cupuaçu, sempre dá essa dica. Tem que ser cortada na tesoura, da fruta mesmo, pra não ficar muito aguarda. Principalmente porque é um creme que tem outras coisas misturadas, né? Senão vai desandar a receita. Agora você colocou o que? Creme de leite. Creme de leite. Agora o leite condensado. Gente, essa receita, ela é boa porque ela é uma mistura aí de muitas sobremesas, né? Primeiro que vão várias frutas. E aí a pessoa pode escolher a fruta de acordo com o que ela tem em casa, da estação, o que tá mais em conta. Nós temos... Eu faço de cupuaçu, maracujá e abacaxi. O creme. O creme. Aí o seu cliente pode escolher na hora de encomendar. Pode escolher. Na hora de encomendar. Ah, tá. Porque tem gente que não gosta muito do creme de cupuaçu. Eu particularmente amo, amo. Mas tem gente que não gosta, né? Isso. Aí misturou esses três ingredientes que já bate no liquidificador. Isso, já bate no liquidificador. E rapidinho, antes, enquanto isso, na verdade, enquanto ela vai batendo, eu vou botar pra derreter. Aqui é a gelatina. Isso. Aquela sem sabor, né? Sem sabor. Que no supermercado vem num sachezinho. Você já misturou com quantas colheres de água aqui? Cinco colheres de água. Aqui tem um ou dois pacotinhos? Um pacotinho só. Um pacotinho leva por cinco segundos, né? Cinco segundos. Então, pode aumentar o som aí. Enquanto ela bate no liquidificador, eu vou derretendo aqui a gelatina. Tendo que dar uma mexidinha aqui porque a polpa, ela é... Exato. É. E ela é uma polpa que, como ela não tem água, ela é mesmo... A fruta pura. A fruta pura. Então, você tem que dar muito cuidado, né? Tem que ajudar a polpa do liquidificador. Ajudar, porque... Se não ajudar... Se não ajudar... Tá bom nesse ponto aqui ou precisa derreter? Não, precisa derreter mais. No caso, se não derreter, você coloca mais três segundos. Deixar aqui um pouquinho, mais três. Tem que ir indo aos pouquinhos, né? Isso. Eu não posso chegar e colocar, tipo, cinco minutos? Não. Não, porque é muito relativo. Às vezes ela derrete em cinco, às vezes em três. Aí, agora, eu vi que você não colocou o leite condensado todo de uma vez. Não, tudo é um processo. Aqui nós estamos fazendo para um pote da felicidade, né? Um pote de... Mil ml. Que é aquele pote que está ali no alta taça. Esse maiorzinho aí que está aberto. Esse maior. Mas uma polpa, ela rende cinco potes, tá? Uma polpa de um quilo. Uma polpa. De um quilo. De um quilo, ela rende cinco potes. Já tá bom nesse ponto aqui? Já, nesse ponto tá ótimo. Que é a gelatina sem sabor. Sem sabor. Vai dar mais consistência para esse mousse, né? Isso. Pronto. Já, vamos colocar? Ah, coloca aqui dentro. Isso, vai jogar, por favor. Vai jogando enquanto bate mesmo. Isso. Aí temos que ajudar, né? A gelatina, principalmente se não for quem trabalha com essas coisas de doce e bolo. Aí eu vou te ligar aqui dentro. Eu acho que o doce e o liquidificador está dando um pequeno tilt e a gente vai ter que mexer na mão. Não, tá bom. Quem já trabalha com doce, bolo principalmente, tem aquele liquidificador profissional. Isso. Se na sua casa o liquidificador é caseiro que nem o nosso, você tem que ajudar porque a polpa é muito pesada. Muito mesmo. Então não é todo o liquidificador que dá conta. Aqui já tem como a gente montar. Pronto. Aí o creme já está pronto. Isso. Enquanto isso, ou antes, na verdade antes, você vai ter que preparar outras coisinhas que também vão dentro da taça. Isso. Que é o pudim. Tradicional. Tradicional. E um bolo de leite. Qualquer bolo. Qualquer bolo você pode comprar na padaria. Eu gosto muito de fazer, mas se você quiser comprar na padaria um bolinho de leite não tem problema. Pode ser. Ah, né? Se não quiser perder muito tempo. Isso. Fazendo em casa você economiza mais. Você consegue comprar mais também. Com certeza. Então pronto. É a dica. Se você for fazer para vender, é melhor você preparar ali em casa um bolinho simples. Se for fazer para a família, você pode comprar o bolinho ali para poupar tempo. E agora, Nilza? O que a gente faz? E agora o primeiro processo é montar o pote. Esse pote é de mil ml. Mil ml. Fácil de encontrar? Fácil de encontrar. Em qualquer loja que vende produtos plásticos você encontra. Tá certo. Aí chegou em casa, você tem que higienizar. É um processo que você não pode pegar como você trouxe da loja, né? Importante, hein? Como é que faz essa higienização? Com algo de 70%. Passou dentro ali? Isso, passou dentro, passou por fora da tampinha, tudo direitinho. Porque ele vem embalado no pacote. Só que a gente não sabe como é que é. Sabe, Deus, como é que isso foi embalado? Por onde isso passou? Isso. Então, quando você vai vender... Na verdade, sempre que você vai fazer um alimento, você tem que tomar muito cuidado com essas questões de higiene. Verdade. E quando você vai vender, mais ainda, né, gente? Gente, e agora nós vamos montar, né? A primeira camada. A primeira camada de creme. Uhum. E olha, enquanto a Nilda vai... Você prefere que eu tire o copo daqui? O copo tá mais fácil pra você? O copo tá mais fácil. Enquanto a Nilda vai montando, eu quero mostrar pra vocês aqui uns outros tamanhos que você pode fazer, que ela faz, inclusive. Tem a taça tradicional, se for um evento, casamento, fim de ano, natal, que é essa grandona aqui, que rende pra quantas pessoas, Nilda, uma dessa? Essa daí é até 30 pessoas. Até 30 pessoas. Essa de 1.000 ml que a Nilda tá preenchendo ali, rende pra 15 pessoas. Eu fiquei passada quando a Nilda falou, mas ela disse que engana o tamanho, né? Mas ali, se for servir em média de duas colheres pra cada convidado, rende pra 15 pessoas. Aí tem, olha, esse outro tamanho aqui, esse, que é o menorzinho, que rende pra até três pessoas. E o tempo de conservação na geladeira, quanto tempo, Nilda? Até três dias. Até três dias. Até três dias. E que são os bolos de pote, que eu já já vou falar que ela faz também. Porque tem muita fruta, né? Fruta natural, aí você sabe que... Pra poupa sua. Isso. Olha, aí eu tenho um segredinho, tá? O bolo, eu sempre molho ele com a calda do pêssego. As frutas que você vai usar aqui. Eu vi, você já colocou o morango. Isso. Maçã, kiwi, manga. Isso. Uva. Você falou que até pitaya dá pra colocar, mas tem o... A pitaya é você pra decoração. Pra decoração. É. Eu tenho um filho que ele ama pitaya, né? O Jorge. Aí ele, mãe, eu quero fazer uma decoração com pitaya. Ah, e a gente foi. Isso aqui é pitaya e ela desbota. Pitaya é uma fruta, gente. Ela é meio, mais ou menos desse tamanho, assim. E ela é super... Acho que você já deve ter visto foto, provavelmente. Eu tava até falando pra Nilda, nunca experimentei. Sou doida pra experimentar, porque ela é muito linda. Ela é vermelha, rosa, com os pontinhos pretos, assim. Linda demais. Então, pra decoração, dá um charme especial. Só que ela é meio cara, né, Nilda? É. Ela é difícil de encontrar e meio cara. Então, a gente pode cortar pouco frutas da nossa região ou da estação. E um segredo importante. Você tá vendo que a Nilda tá passando um negocinho aqui nas frutas? Isso você passa em todas as frutas que você coloca dentro da taça? A maçã, principalmente. Maçã? A maçã. A maçã a gente tem que passar porque ela sabe que ela oxida muito rápido, né? Essa aqui é o que? A geleia de brilho? Como é que é feita essa geleia de brilho? A geleia de brilho eu faço caseira. Eu aproveito a calda do morango, aliás, desculpa. Do pêssego. Do pêssego com meia colherzinha de âmbito de milho. E fervo até que ela fique em ponto de fio. Olha só, irmão. Então é amido de milho e a calda que você vai usar do pêssego que tá aqui, ó, pra decorar a taça. Coloca em fogo baixo? Em fogo baixo, até ficar... Vai mexendo. Ela não tem um tempo assim esticulado, mas aí você... Quando ela estiver em ponto de fio que você levanta, que ela cair em ponto daquele fiozinho, ela tá perfeita. Pode virar. E ela faz o mesmo efeito que a geleia de brilho que você compra industrializada. Eu já testei. E aí você economiza, né? Que é um ponto importante. Você compra o pêssego que você vai usar. O pêssego você já usa a calda. Você usa tanto pra molhar o... Em vez de desperdiçar, você vai economizar. Exatamente. E as camadas, elas possam ir seguindo... Isso. Não. Só que você tem que colocar, ela bem... não pode jogar. Uhum. No caso, o bolo, aí vai colocando pudim, coloca as frutas. Senão, como eu falei, vira um mingau. Aí deixa de... perde o... A beleza, né? A beleza aqui é da taça da felicidade. É essa decoração das frutas ali. Aí vem. E aí, ó, você vai intercalando. Enquanto ela vai montando, já pega seu caderno de receitas pra você anotar as quantidades certinhas pra você preparar aí os potes. Ou pra sua família, já anota essa receita pro fim de ano. Ou melhor ainda, começa a fazer pra vender que nem a Nilda, tá vendo, gente? A Nilda tava ali desempregada, nunca tinha cozinhado, nunca tinha feito essa sobremesa. Não. Não era muito de ir pra cozinha, não tinha ali aquela prática e técnica toda. E olha aí, tá vendo? É possível sim. Então anota pra você também fazer em casa. Você vai precisar de um quilo de polpa de cupuaçu, aquela que você tirou na tesoura. Dois leites condensados, dois cremes de leite, meia gelatina incolor, sem sabor, porque é essa que a gente botou pra derreter com uma colherzinha de água no micro-ondas. Vai precisar de pudim de leite, que você vai fazer na sua casa, e um bolo de leite também. Ai! E as frutas, variadas. A gente mostrou aqui algumas opções, você pode retirar algumas ou colocar outras. No total, pra fazer essa taça da felicidade nessa quantidade, você vai gastar R$65,00. E vai render cinco potes de... R$1000,00. R$1000,00. Um litro, aquele maior que eu mostrei pra vocês lá. A venda pode ser de R$39,00, R$40,00. E aí essa venda vai variando de acordo com o tamanho que você vai fazer. O pequenininho que rende pra três pessoas é R$9,00, que você me falou, né? R$9,00. R$9,00. E dura três dias na geladeira. Então, você pode vender, avisa o seu cliente. A Nilda, inclusive, já tá fazendo, deixando em alguns pontos de venda, né? É uma opção, de repente, você mora perto de vários mercadinhos, ou loja de conveniência de posto. Dá pra você fazer pra vender aí também. Então, não perde essa oportunidade de começar a semana ganhando dinheiro. Olha só como é que vai ficando. Mas eu já vou ali, né, Nilda? Experimentar aquela que tá pronta, maravilhosa. Vou pedir pra você vir aqui pertinho de mim. Depois a gente finaliza essa daí. E só mais um detalhe pra mostrar pra vocês. É que no final, essas frutinhas que estão aqui em cima, todas você passa a geleia pra dar aquele charme, né? Todas elas tem geleia de... Pra ela ficar assim, ó, bem brilhosinha, gente. Linda. Terminou de fazer, levou pra geladeira. Levou pra geladeira. Ai, dá até pena, gente, de desmoçar. É tão lindo. Olha aqui, já peguei um pedacinho do pudim que eu vi. Dependendo de como a galera aí na sua casa come doce, rende pra umas 15 pessoas. Se for um pessoal formiguinha, que come bastante, que vai repetir várias vezes, aí talvez renda menos. É. Vem aqui, Nildinha, do meu lado. Chegou o momento, a melhor hora. Ó, peguei o creme de poupa sul, peguei um pedacinho do pudim do bolo, peguei um pouquinho de tudo aqui. E um kiwi. Chegou a hora? Gente, tem saudade disso. Uma saudade de comer toda uma coisa gostosa aqui. Muito, muito bom. Parabéns, Nilda, pela iniciativa, por ter acreditado no seu sonho, por não ter tido medo de correr atrás. E muito sucesso pra você. O Facebook, quem quiser fazer encomenda, é Nilda... Nilda Lima. Nilda Lima, tudo junto. Tudo junto. E o Instagram? O Instagram é Nilda Dois Anjos. Nilda Dois. Dois Anjos. Dois Anjos. Então tá aparecendo aqui, se você precisar fazer uma encomenda, já sabe, aproveita. Muito obrigada, sucesso pra você, viu? Pode ficar à vontade ali na nossa cozinha, finalizando aquela taça maravilhosa. Obrigada. E, gente, olha só. Falando aqui, né, em como você pode ganhar dinheiro, sei que muita gente tá desempregada, ou de repente tá querendo mudar, né, o rumo ali, o segmento que trabalha. Então, pra atender as novas exigências do mundo do trabalho e dos negócios, é preciso ser um profissional completo. Com domínio técnico, atitude empreendedora e inovadora. Ou seja, tem que ser um profissional 360 graus. E pra ajudar você a alcançar esse objetivo, o Senac Amazonas realiza o Senac Capacitar Manaus 360 Graus. Um evento com palestras, oficinas dos mais renomados profissionais da gastronomia, que a gente acabou de ensinar uma receita aqui, beleza, marketing digital, que no momento é muito importante. Então, olha, anota. Vai acontecer dia 26 de outubro, lá no Plaza Shopping. E aí tem palestrantes de renome internacional, atrações locais que vão inspirar você na sua carreira e nos seus negócios. Vão falar de novas tendências em embelezamento, mundo da alimentação, informática, gestão, e serão apresentadas uma série de atividades super dinâmicas e práticas. Então, pra você participar, presta atenção, tem que se inscrever em um dos cursos do Senac Amazonas. Pra você ter mais informações, anota aí o site. capacitar.am.senac.br Ou você pode também pelo telefone. 3649-3750. Senac Capacitar Manaus. Uma experiência 360 graus. Participe, não perde tempo. O Senac pode te capacitar pro futuro pra fazer você ganhar mais dinheiro. E não muda de canal, não. Porque no próximo bloco a gente volta falando sobre uma técnica pra você massagear o seu bebezinho. Vai melhorar a qualidade de vida dele. Ele vai ficar mais tranquilo e vai aumentar o vínculo ali, a relação mamãe e papai. Ô, perdão. Mamãe e bebê, papai e bebê, vovó e bebê. Todo mundo pode fazer. Então, daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente volta com isso e muito mais. Não muda de canal.